Música Depois de alguns desentendimentos e discussões, Monique procurou a justiça para tentar solucionar o pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos dela e do ex-marido. E foi durante uma audiência de conciliação na comarca de Piranhas que eles finalmente entraram em um acordo. A gente ficou pedindo pagar a pensão de 26, tudo certinho, bem rápido. Então foi bom ter procurado a justiça e finalmente conseguido resolver essa questão. Foi ótimo, melhor coisa. Durante três dias, a equipe de conciliadores da comarca, coordenados pela juíza Minimafra, mediaram audiências de conciliação durante o mutirão que pautou 98 processos, a grande maioria relacionada a direito de família e relações de consumo. Sempre é feita uma triagem desses processos em que se vislumbra a possibilidade de acordo, principalmente em razão de pedidos de alimento, que a gente vê que realmente há essa vontade das partes em conciliar e a gente sempre faz esses mutirões que duram em média três dias. Grande parcela da população que recorre à justiça na cidade ribeirinha não tem advogado constituído. E aqui na comarca, eles são assistidos pelos advogados de assistência jurídica do município, que atuam como defensores públicos estaduais. Esse trabalho vem ajudando a realização das audiências. Não existe a figura do defensor público. Então, diante disso, o município reconhece essa ausência e essa necessidade e aí condiciona os advogados, que somos em quadro, para prestar essa assistência judiciária. O advogado André Ferreira participou do mutirão. Ele avalia positivamente ações como essa e destaca que esse esforço coletivo reduz o número de processos e o tempo de duração da ação na justiça, além de dar a possibilidade de negociação entre as partes. O mutirão é vantajoso não só para as partes, mas também para a própria comarca, porque ela consegue, a gente chama no jargão em comum, desafogar o judiciário, reduzindo de uma forma significativa o número de demandas judiciais. Isso é muito significativo, é muito importante. A juíza Minimafra destaca que o trabalho de estimular a conciliação já vem sendo desempenhado na comarca há algum tempo. A magistrada também acredita que o acordo entre as partes é a melhor solução para resolver qualquer conflito. É bom que as partes conversem e ela chegue a um acordo junto com o conciliador e ver qual é a melhor decisão para ambas as partes, para ninguém sair prejudicado. E dessa forma, aquilo que foi decidido vai ser muito mais fácil de ser cumprido do que chegar simplesmente o juiz que está afastado da situação e decidir por si e impor aquela decisão às partes. E assim ficou pronto.